Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Hey, aqui é o Virce Primeiro deixa eu explicar como que vai ser essa nova série O Nintendo 64 é disparado no meu console favorito Ele lançou quando eu tinha uns 7 anos Então foi quando eu tava aprendendo a jogar videogame E por eu ter uma coleção até que grande de jogos do Nintendo 64 E jogar alguns deles até hoje Eu resolvi fazer esse desafio de zerar todos os jogos do Nintendo 64 Americano, japonês, europeu, todos mesmo Até os de esporte O critério pra zerar vai ser o N% como chamam Você jogou, passou a campanha, viu os créditos, terminou o jogo Eu só vou fazer 100% nos jogos que eu gosto muito Ou jogos curtinhos Pois são 390 cacetadas jogos E eu quero terminar essa maratona Pelo menos ainda com os cabelos pretos, né? Uma das regras é que eu não vou usar códigos e truques de trapaça O máximo que eu posso usar é skips de speedrun E a dificuldade vai ficar na normal A padrão do jogo que vem O máximo que eu vou me deixar fazer é mexer nas opções Pra facilitar uma coisinha ou outra Mas sem mexer na dificuldade, sabe? E as gameplays serão gravadas em lives Aqui no YouTube eu só vou fazer live dos jogos que eu sei jogar Ou dos bonzão Tipo Mario, Banjo, Conker, 007 As lives serão sempre de sexta-feira de noite no YouTube Mas não será sempre que vai ter Pode ser mês que nem tenha Pois fazer live no YouTube é meio arriscado A minha última live que eu fiz foi pro saco com copyright Cara, essa parada do YouTube é complicada, mano Essa parada dessa nossa plataforma querida e amada, tá ligado? Que todo mundo ama odiar e amar ao mesmo tempo é complicada Você faz um negócio que às vezes não tem nada, tá ligado? Não tem nada demais No caso dele foi até direitos autorais Mas direitos autorais do quê, mano? O cara tava jogando o jogo do Mario 64, mano Tá ligado? Ele botou alguma música com direitos autorais? Se tinha música com direitos autorais Aí é complicado também Porque, né, a gente que trabalha aqui no YouTube Tem que saber qual tipo de música ou som que a gente vai utilizar Na maioria das vezes a gente tem que pesquisar e muito Nem sempre é aquela música que é, pô, tipo Caraca, eu gostei pra caraca dessa música Tinha uma música que eu usava na época Que eu tive que parar de usar, tá ligado? Até no final dos vídeos Infelizmente por causa desse mesmo problema Mas às vezes não é nem isso Às vezes o cara não botou nada Só o jogo E aí vai direitos autorais ou então flag Aí acaba com quatro, quatro Pô, cinco horas praticamente aqui Quatro horas e cinquenta e cinco minutos, pô Quase cinco horas de vídeo Do cara, tá ligado? É osso, mano E suzica um pouco o canal Então é melhor não abusar muito Por isso o resto dos jogos Será na Twitch No canal Colônia Contra Ataca Live Nas noites de segunda e sexta O pessoal tá falando aqui Será que não é a própria Nintendo Que deu o copyright? Pode ser também Pode ser também Porque a Nintendo, infelizmente, é uma desgraceira também, né? Ao invés de, tipo Utilizar da propaganda De certa forma gratuita Que muitos youtubers faz aí Com gameplays Inclusive eu também já fiz várias gameplays aí e tal E querendo ou não É meio que uma Uma propaganda meio que gratuita De certa forma, tá ligado? Porque eles não vão pagar nada pra gente O que a gente ganha É o que vem de Donate Ou o que vem de Do próprio YouTube mesmo Da AdSense, tá ligado? Ou seja, eles mesmo não vão botar a mão em nada Pra nos pagar Mas não Os caras preferem ferrar com a vida do cara Que produz conteúdo nisso aí Eu não duvido Infelizmente disso aí Eu sei que a Twitch é zoada É cheia de propagandas E etc No nosso caso Não é à toa que, tipo Eu não joguei até hoje Muitos jogos da Nintendo também Não sabia dessa parada deles Mas também, né? Enfim Eu nunca tive aquele interesse gigante De jogar Ó, quero jogar todos os jogos da Nintendo Não No máximo que eu joguei foi um Super Mario aí Que eu até esqueci o número Qual foi, tá ligado? Que eu me lembro Eu me lembro No canal lá A gente não passa propaganda É só a primeira que é obrigatória de assistir Então pode assistir o resto tranquilo E eu faço da Twitch Porque lá é mais De boas Tem menos regras Mas se você gosta de assistir as lives Offline Na hora que você quiser Eu vou postar as lives Cru mesmo no canal Colônia Live Aqui no YouTube O link vai dar na descrição De todos os vídeos Mas a parte legal dessa maratona É que depois de zerar um jogo Eu vou pegar a gameplay Escrever o roteiro Editar E montar uma mini review do jogo Contando a minha... Gente, essa parada que ele falou De postar a live crua É... É... O que vocês acham também? Se bem que também depende muito do vídeo Que eu for fazer, né? Se for a live de apenas um show De Gumball Ou de Hora de Aventura Por exemplo Não dá Eu acho que já dá ruim Mas... Sei lá Esse tipo de live Que eu tô fazendo agora Não sei Ou de jogo Sei lá Eu tô pensando em fazer uma parada dessa Tipo de postar a live E é aqui Ao invés de essa salve Pegar e jogar lá Dependendo do que for Infelizmente não vai dar pra ser tudo É claro Eu já tava pensando em fazer uma parada dessa Mas eu só tô vendo Como é que eu vou encaixar E não vai ser no canal principal Óbvio Vai ser no meu canal No segundo canal Lá do... Acho que é Tubaroso que tal A gente joga Não sei Não lembro A experiência que foi Jogar o jogo na época E jogar ele Pra esse desafio Vamos estudar essa parada Eu tava pensando em fazer randomicamente Mas eu achei melhor em fazer Na ordem de lançamento Pois assim separa bastante os jogos Tendo sei lá Um FIFA por ano E não cinco de uma vez só Ou algo do tipo Fora que também a gente vê Como o 64 foi crescendo Ao decorrer dos anos Essa planilha vai estar no comentário fixado De todos os vídeos dessa série E pode ficar tranquilo Que essas reviews Ou essas lives Não vão atrasar os vídeos grandes Como os FFGs E os Kirk and Pouses Pois eu só vou jogar Durante as lives De segunda e sexta Que eu já venho fazendo Já há oito anos Então pra não lotar o canal Só de zerando o 64 A gente vai montar vídeos Que tem um a três jogos Dependendo até Cinco a seis Se for jogos pequenos E como forma de respeito Ao seu tempo As thumbnails Dessa série Serão padronizadas Desse jeito aí Pra diferenciar bastante Dos outros vídeos Pra não acontecer de você Por exemplo Vim assistir um FFG Clicar no vídeo E ser uma reviewzinha De Nintendo 64 Não quero fazer clickbait aqui E te pegar desprevenido Sendo que você Às vezes não esteja interessado E antes de começar essa review Deixa eu só dar um pequeno salve Ou um shoutout Pras pessoas Que já estão fazendo desafios parecidos Um brasileiro que eu conheço Que faz isso É o Cogumelando Que vem zerando jogos Desde dois mil... E colocando numa planilha Mostrando todos os jogos Que ele já zerou Só que ele faz um pouco diferente Ele é mais focado Na geração Oito e dezesseis bits Que teve... Ah é Cogumelando Ah tá Que ele falou meio rápido Pareceu outra coisa Gerações que marcou mais ele O trampo dele é bem bacana E eu recomendo bastante Agora um gringo Que me baseei mais É no Da Beast Ele também tá zerando Todos os jogos Inclusive ele tá perto do final já E depois de zerar o jogo em live Ele faz um resumo Roteirizado no canal dele É mais ou menos O que eu tô querendo fazer E eu fico até frustrado Não ter tido essa ideia antes Mas aqui é honestidade sempre Pois o feio mesmo É esconder Fingindo que você Que inventou a parada Principalmente Porque eu tô me baseando Mais num formato mesmo As opiniões Das reviews Ainda serão minhas Eu não vou copiar Texto de ninguém Mas se você manja de inglês Eu recomendo demais De se assistir as lives E as reviews deles São bem... Não manjo Então não vou ver Vou ver o teu Que gostosinha de assistir Sabe? Só pra deixar tocando Enquanto você tá fazendo Alguma outra coisa E agora vamos pra primeira review Espero que vocês gostem Dessa maratona Comentem aí o que eu devo mudar Ao decorrer do tempo Pois como são Trezentos e poucos episódios A gente vai mudando Pra ficar mais legal Mas espero que vocês gostem Dê o like nos vídeos Comentem e etc Pra me dar apoio A continuar com essa maluquice Antes de eu começar A arrancar meus cabelos Com os jogos mais difíceis Ou os esquisitos Calma Mas eu espero que vocês gostem Do vídeo Que jogo era aquele jogo de treino? Sejam bem-vindos ao Zerando 64 A série de desafios De zerar todos os jogos Do Nintendo 64 O Nintendo 64 lançou em 1996 Só com 4 jogos E Super Mario 64 Foi um deles Zerei ele em live Aqui no YouTube Em fevereiro de 2024 O VOD tá aqui na Colônia E no canal secundário Colônia Live No começo dessas reviews Eu quero falar A minha experiência Que foi ver o jogo na época Eu era um moleque Meio privilegiado Porque o meu pai Tinha uma loja Barra locadora de jogos Então todo jogo que lançava Ele mostrava pra mim Pra ele ver como é que era Pra ele vender Pros clientes dele E foi surreal Ver esse jogo na época Que ele lançou Saímos do Super Mario World Em 2D Pro Super Mario 64 Em 3D Eu já tinha jogado Wolfenstein Em Doom no PC Mas o Super Mario 64 Foi o primeiro jogo Que eu vi que é inteiramente Em 3D Com personagens poligonais Que você pode correr Pra todas as direções E saltar com física Rodar a câmera Pra admirar o cenário E tudo mais Eu lembro que quando Eu era mais novo também Fiquei sabendo do Nintendo 64 Embora como eu falei pra vocês Eu nunca Eu acho que eu nunca joguei Um jogo de Nintendo 64 Na moral É... Porque eu me lembro Eu acho que eu nunca joguei Na minha vida Mas eu vi alguém Mostrando como é que é O jogo Tá ligado? Tipo Naquela época Eu só tava acostumado Com aquele tipo de jogo Que tá aqui O chão E o personagem Ele sempre Indo pra mesma direção Indo pra frente Ou pra trás Pula Abaixa Atira Metal Slug É um dos jogos Meu preferido Da época Tá ligado? Que eu jogava muito No fliperama E os jogos da época E os jogos da época Realmente eram mais Nesse formato Mais linear Não era essa parada De 3D De virar câmera Pá Eu achei o negócio Assim pra época Muito maneiro Muito interessante Inovador Eita caraca Eita caraca Desculpa gente Que anda pra todo lado De volta O primeiro videogame Que eu tive O console Foi o Master System Da Sega Nem sei se existe hoje Essa plataforma Existe gente? Sega hoje? Eu acho que não Sei lá Não sei se foi comprada Por Playstation Sei lá Uma outra plataforma Mais conhecida Não sei Eu tô por fora Mas era na Sega Antigamente Existe ainda? Ainda existe Show É Eu lembro que tipo Eu jogava Foi esse daí Que eu tive E também foi O DynaVision Que é o Nintendinho Na verdade Não é isso? Que ele é tipo O Nintendinho Sei lá Algo do tipo Que tem alguns jogos Até da No Nintendo Não é isso? Ou não? Eu tô falando alguma besteira É isso né? Então Se for assim Por via de regra Então eu devo ter Então assim Eu joguei E os jogos sim Mas eu não sabia Que era da Nintendo Tá ligado? Eu comprei A minha mãe Minha mãe comprou na verdade Da Anavision Eu lembro que tinha Uma pistola Muito maneira Tá ligado? Que quando Tipo Quando quebrou Ainda tinha utilidade Que eu usava aquela pistola Pra ficar brincando De polícia e ladrão Onde eu morava Tá ligado? Aí tipo Eu cheguei com essa pistola A galera achava Uma da hora Tá ligado? Que era um negócio Bem maneiro Tá ligado? Pô mano Foi os videogame Que eu tive Que mano Realmente dá uma nostalgia Se eu visse de novo Algum jogo Tá ligado? Mario mesmo Bowser sequestrou a Peach No próprio castelo dela Dessa vez E roubou as estrelas do poder Que dão energia elétrica Pro castelo Ou algo do tipo O legal que essa É a primeira vez Que vemos o castelo Icônico da princesa Peach Mesmo Então a história é especial Mesmo tendo Glória simples Ai desculpa A imagem está meio borrada Eu usei uma placa De captura meio ruim E gravei em 720p Vou tentar corrigir isso Nos próximos episódios Pode ficar tranquilo Os gráficos do jogo Também são icônicos Mas admito Que ficaram datados Em poucos anos Principalmente depois Que saiu o Banjo e Kazooie Por exemplo Tudo é simples demais Cenários feitos Com poucos polígonos Tornando tudo Bem abstrato Tem muita coisa Que você olha e fala Por que que isso existe? Qual a utilidade? Engraçado o design De jogo velho O que significa Essa cerquinha? É pra prender esse cara Mas por que? Não vai dar pra fazer Uma casinha Ou alguma coisa Vai ficar essa cerquinha Avulsa mesmo Abstrato o cenário Só ficou divertido Mas era a coisa Mais avançada Que tínhamos na época Já existia outros jogos 3D Como pubs de 3D Ou Tomb Raider Mas os cenários Do Mario 64 São bem abertos E eram gostosos De explorar Fora que são icônicos Demais né Lembro de cada cantinho Desse mundo Como se eu morasse neles As músicas São perfeitas Não tem muitas E elas se repetem bastante Porém são uma das melhores Músicas dos games Mesmo Poxa vida Por que que a música Das fases de água Eram tão bonitas? Chegaram do compositor Falando Precisamos de uma música Tranquila e encantadora Para os jogadores Que vão presenciar Uma fase de água 3D Pela primeira vez E o cara manda E que eu não faço A gente dormir Porque geralmente Música de água Sempre é aquela música Tão tranquila Que faz você Querer cochilar A maior pedrada Do mundo dos games De todos os tempos Que nunca ficava só Parado aí Para ficar ouvindo ela É ou não é? E a performance do jogo É melhor do que muitos Pensam na real O jogo roda Próximo aos 30 frames Por segundo Ele só engasga frames Quando a câmera Foca em muito objeto Ao mesmo tempo Ou quando a tela Enche de inimigos Porém o jogo É bem sucinto E raramente enquadra Cenas que poderiam Engasgar a performance Isso só é mais comum Nas últimas fases E mesmo assim Ainda é uma coisa Rara de acontecer Eu sei que o jogo É mal programado Por ser um dos primeiros Jogos do Nintendo 64 Os programadores Estavam realmente Aprendendo a usar o console E existe mods Que até melhoram a performance Retocando o modelo do Mario Por exemplo Mas é raro encontrar Momentos de estresse No jogo puro Vanilla como dizem A jogabilidade foi E ainda é o pico De design e movimentação 3D Nada de controle de tanque Aqui O Mario pode correr Para mil direções Tem uns 30 tipos De pulos diferentes Cada um com utilidade Diferente também E bizarramente O Mario também tem Uns 10 modos De ataque diferente Você pode pular em cima Dos inimigos Mas isso é mais difícil Em 3D Então o Mario Dá socos Pontapés Rasteiras voadoras Ou era até estranho Ver o Mario Karateka na época E tem muitos ataques Que eu nem sei Qual a utilidade E acabo usando Só pelo swag Ainda mais Ainda mais porque o jogo Não tem tanto inimigos E muitos Você consegue evitar Só dando a volta Por eles Combate aqui É super opcional A não ser que você precise Das moedas Que eles dropam Quando morrem Aqui também temos 3 power ups Do chapéu de voar Ah mas a graça do jogo Mesmo é quando você Enfrenta os inimigos Ali você só fica Andando em volta Dele sem precisar matar Ali ou ter aquela aventura Ali de luta Acaba ficando um pouquinho Sem graça Na minha opinião Minha opinião Sei lá Eu acho que eu ia ser Um dos tipos Que ia querer Brigar com os bichos Tudo que aparecesse Sei lá Sem necessidade Que era emocionante Voar em 3D pra primeira vez O chapéu de metal Que faz você andar Debaixo da água E o chapéu invisível Que faz você atravessar As paredes Mas esse era útil Só tipo umas 3 vezes No jogo inteiro Eles são bem opcionais E acho que até dá pra zerar Sem usar nenhum deles O que eu acho legal Desse jogo É que ele foi praticamente Uma tech demo Do Nintendo 64 Que mostrava o poder Do console E como seria Os jogos nele Fases mais abertas Mostrando o potencial Do semi Open world As fases de água Mostravam como seria Jogos de navegação 3D Pra todas as direções As fases mais fechadas Até davam gostinho De como seria Sei lá As dungeons do Zelda Por exemplo O Mario é um jogo De plataforma Não de luta Eu sei que ele não é de luta Eu tô falando que eu Alexandre Ia fazer isso Tá ligado Exemplo Até montamos uma teoria Com o chat Durante a live De que isso pode ter sido Uma pesquisa De campo De preferência Dos jogadores Pra saber Que tipo de jogo A galera gostaria De jogar no futuro Os únicos defeitos A jogabilidade São os sapatos Escorregadios Do Mario Esse marbito Começava a escorregar Por qualquer corridinha Rápida Que você faz É acostumável Mas muitas vezes Isso acaba atrapalhando Principalmente Se você estiver Em um chão Levemente inclinado Ou usando Um controle Com o analógico Com o analógico Mais sensível No emulador Ou como foi O meu caso Usando um controle Com uma Lavanquinha moderna Instalada no controle Original A câmera As vezes Também Atrapalha Era raro Mas acontece Dela empacar em paredes Ou virar do nada E te fazer mudar A direção Que você estava correndo Você é obrigado A aprender A respeitar A câmera Aqui Não zoretando Ela pra todo lado Ou colocando Ela perto de paredes Outra coisa Que me deixa Maluco É a mania Que eles tinham De te fazer Rodar a alavanquinha Por qualquer coisa O analógico No emulador 64 Era super sensível Quem teve ele Na época Vai entender Se você girar rápido Você faz a alavanca Roçar nas peças Internas dele E esse atrito Fazia essas peças Se partir E o controle Ficava gasto Com o analógico Mole Como a gente Costuma chamar Diminuindo o alcance Que ele tem Fazendo o personagem Do jogo Não correr mais Mesmo E pra matar O Bowser Aqui Você precisa Pegar ele Pelo rabo E girar o analógico Pra rodar E atirar ele Nas bombas Na época Eu estraguei Vários controles Com isso Em jogos diferentes Também Por isso Eu sempre desenvolvi Técnicas Pra economizar O controle É igual Economizar Gasolina Mesmo Aqui por exemplo Se você pegar O Bowser Segurar o analógico Pra esquerda E movimentar a câmera Pra direita Ao contrário No caso O Mario Vai girar Pois a câmera Tá mudando A orientação Do Mario E depois que ele Começa a girar É só apontar Pra uma bomba Que você quer Soltar ele E soltar ele Pra ele explodir A única coisa ruim É que a câmera Deve dar tontura A algumas pessoas Mas hey Pelo menos Você não tá estragando O seu controle Tinha que ser criativo Pra não estragar Um controle caro Na época Bom a missão geral Do jogo É você escolher Uma fase Que você quer jogar Entrando nos quadros Do castelo E pegar as estrelas Espalhadas por ela São sete estrelas Por fase Seis estão espalhadas Por aí Ou aparece Se você fizer Algum desafio Como apostar Corrida com alguém Pegar oito Vermelhas Ou matar um chefe Já a sétima estrela Você ganha Se pegar Sem moedas comuns E é estranho Que essa é a única estrela Que não te expulsa Da fase Depois de você pegar ela Então é bacana Pegar elas Pra acelerar a sua run A minha zerada Foi mais fácil Do que eu pensava Que seria Levei quatro horas Pra zerar Pois fiz algumas pausas Pra responder o chat Da live Pois gosto da atenção Pra galera Que tá na live Assistindo Então acho Que eu conseguiria Zerar isso Em umas duas horas Se ficasse 100% focado Apesar que eu esqueci Bastante Onde estavam Algumas moedas vermelhas Eu acho que é a idade chegando Então eu ficava Panguando pelo mapa Procurando uma moeda Que faltava Igual um velho burro Não, não, não Tô brincando É só porque fazia tempo Que eu não jogava Esse jogo mesmo Por isso nessa run Eu foquei mais Nas estrelas mais rápidas Mesmo Não necessariamente As mais fáceis Evitei as missões Que te obrigam A ir lá pra cá Toda hora na fase E cheguei no último mundo Com estrelas de sobra Até Eu até sei fazer Alguns skips Do jogo Como o salto de costas Na escada Pra passar aquela Escadaria infinita Do final Que inclusive É um dos melhores Efeitos especiais Dos games É uma escada Que ela te teleporta Pra trás Enquanto você tá correndo É muito louco isso Só que as texturas Estão tão bem alinhadas Que parece que Você tá correndo Pra sempre mesmo Caramba Repeti bastante a palavra Mesmo Nesse episódio Né Mesmo Droga Não é mesmo Dando esses pulos De costas Faz o Mario Acelerar mais Que o framerate Aguenta É difícil de explicar Mas o Mario Acelera tão rápido Que ele passa o trigger A área que teleporta Você pra trás Fazendo você ir pra frente E subir ela Dá pra você fazer isso Em todas as escadas Do jogo Se você Souber o que tá fazendo É um pouco difícil Pegar a manha Mas eu consegui E foi esse o resultado Porém mesmo Mostrando minhas habilidades Eu voltei E passei as últimas fases Pra ser mais legítimo Pois esse jogo Merece jogar De maneira legítima Diferente de alguns outros jogos Que eu vou zerar Aqui nesse desafio Até peguei uma estrela A mais com o Toad Que dá estrela de graças Por aí Perdeu o Playboy Passa a estrela aí O último chefe Foi suave Eu usei meu truque De câmera E jogadas fracas Pra levar ele Até as bombas E na última Eu tive sorte De acertar Na segunda tentativa No fim No fim No fim Música Nada é borrada É borrado demais E a câmera Até que é bem competente Pra uma das primeiras câmeras Em jogo 3D Músicas icônicas Jogabilidade perfeita Pra uma primeira tentativa Da Nintendo Em fazer um jogo 3D E até hoje Vemos jogos Se baseando Na movimentação Do Mario 64 O clássico Segurar o botão De abaixar E pular Pra dar um salto alto Né Quase todo jogo Tem isso E é genial Como eles fizeram Esse design de missão Pra suprir A falta de espaço Que tinha nas fitas Do videogame Pois como sabemos O 64 em 100 fita Era bem menor Que os CDs Do Playstation 1 Ou Sega Saturn Então não dava Pra eles fazer Sei lá 50 fases no jogo Pois não cabia na fita Então fazer 6 missões de estrelas Separadas Em fases Open World Fazia o jogo Conseguir segurar Conteúdo suficiente Pra você zerar ele Várias vezes Ou demorar Pra zerar mesmo Depois de zerar Você não destrava nada Mas você consegue Ver o Yoshi No topo do castelo Se fizer 100% Pegando 120 estrelas O Yoshi Só te dá 99 vidas Ou algo assim Eu não lembro Que é inútil Pois afinal Você já zerou o jogo Essas vidas Seriam úteis Só no começo do jogo E do mesmo jeito Que esse design De cenários Era um treinamento Pros jogos novos Que estavam por vir Pra galera na época Também foi um treinamento Pra mim Que está começando Esse desafio agora Foi fácil de zerar ele Pois eu estou super acostumado Com o jogo Mas foi gostoso Paca Zerar isso aqui Nesse desafio O Ink eu duvido Que todos os jogos Sejam assim Vai ter uns Que eu acho Que eu vou ficar empacado Por bastante tempo E talvez até atrase As reviews Que vai sair Dessa série aqui Por isso eu quero Que vocês comentem aí O que você achou Desse desafio Manda um feedback Pra eu analisar O que eu posso mudar Já que esse é o primeiro episódio De uma série Que vai ter pelo menos 390 episódios Eu não quero Eu não quero Fludar o canal Pro canal inteiro Virar só isso Daqui pra frente Não é objetivo Tanto que muitos vídeos Talvez vão ser vários jogos Em um vídeo só Eu não quero ficar 10 anos Fazendo isso Não quero terminar isso Com 40 anos Poxa vida E espero que vocês gostem De acompanhar Essa saga que vai ser Dê o like Se curtiu Pois ajuda demais Se inscreva no canal Caso você não for inscrito Pra não perder os novos episódios Eu sou o senhor Wilson E até a próxima review Se cuidem E aqui um pequeno teaser Do próximo episódio Eita Eu vou imitar o bot Que isso? Quem que é esse cara? Como que eu mato? Posso matar? Ah, eu acho que eu lembro Nesse jogo aí, manhã Eu atropelei um cara Maldito Presta atenção A merda que você fez Estragou tudo Parabéns Eu tava indo certinho Banana Bom, gente Tá aí Esse daí Foi o nosso querido Senhor Wilson Trazendo aí Zerando Super Mario 64 No caso Zerando 64 Ele vai fazer essa série Se é que já não fez Foi doado aqui Por um dos amigos Aqui da Twitch Inclusive eu tô na Twitch Aqui fazendo um live Link que tá na descrição Caso queira me seguir lá também E cara Muito bom Muito bom Como sempre Como eu falei Cara É Nintendo Os jogos da Nintendo Não foram o meu forte Na verdade Muitos jogos Não foram o meu forte Na época também Então Eu comecei a jogar E não tanto assim Na época do Playstation 1 E em diante Tá ligado O último console que eu tive Foi o 2 Que foi até meu cunhado Que me emprestou na época Eu não tenho muita bagagem Do que falar Por isso que vocês De repente me veem Mais vendo Do que falando algo A respeito do jogo Que ele tá mostrando Porque eu nunca joguei Tá ligado Só apreciar mesmo Tá ligado Mas muito bom Essa review dele Se tiver mais algum outro Desse vídeo Se você quiser A continuação Deixe nos comentários Tá bom Vou continuar trazendo O seu Wilson Vou saber Se vocês curtiram Ou não Devido a repercussão Do vídeo Se vocês puderem Compartilhem com seus amigos Manda pra vocês Colequinhos Do Whatsapp Ou onde você tiver Plataforma E aí Eu vou saber No caso Tendo bastante gente Pedindo a mesma coisa Que vocês realmente gostaram E eu trago mais Quero deixar os parabéns Inclusive aproveitando A oportunidade Pro senhor Wilson Que eu fiquei sabendo Que ele vai ser pai Não sei se o neném Já nasceu Ou se ainda tá grávida Na esposa dele De qualquer forma Tá de parabéns Acho que ele já é Se não me engano Enfim Não sei se já nasceu Essa parte não lembro agora Eu lembro que ele Colocou aqui no Twitter Eu não cheguei a ler aqui Mas alguém me falou Que ele vai ser pai Não sei se já nasceu De qualquer forma Dome os parabéns É uma nova fase Da sua vida Já se prepara Que vai ser Um misto de amor E arrancação de cabelo Tá ligado É isso Tá ligado Já se acostuma Já se acostuma Por agora Mas parabéns aí Falando sério Deus abençoe aí Você e sua família Tamo junto E é isso Sucesso aí Pra todos nós Até a próxima E valeu Tchau 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 Eu vou nadar Tchau 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 Tchau